Olha que maluco, que retardado Se você acha que já chorou muito em algum filme Seu papai tem a mesma idade que você É porque ainda não viu esse Ela tá dormindo Prepara o lencinho para uma história de injustiça Ele matou uma garotinha Amor O pai dela é temente coronel E fé Traga uma criança pra cá Uva Papai! Uva! Eu te achei, papai Milagre na Sela 7 Sexta, dia 24 Nove da noite Na Sessão Megapix E aí E aí E aí E aí Obrigado.